As cenas que você verá agora são repugnantes e mostram a realidade de muitas mulheres no Brasil. A funcionária de um restaurante que fica em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, discute com o entregador que está fora do campo de visão da câmera. De repente, o motoboy dá um soco no rosto da mulher. O motivo da discussão, segundo testemunhas, foi a demora na entrega de um dos pedidos. Joel, onde aconteceu esta ação, é um prédio, olha só, vou pedir para o Antônio Alves mostrar para você, um prédio onde existem várias cozinhas de restaurantes distintos, são pelo menos 17. E segundo o motoboy, aqui que conversou com a nossa equipe, onde teria acontecido essa agressão, foi na unidade 15, ali que o Antônio Alves mostra para você, onde nem existe mais o nome desta cozinha, deste restaurante. A cozinha industrial onde a mulher trabalha, segundo funcionários do local, funciona há três meses. Por causa da agressão, a vítima levou três pontos na cabeça e está de licença médica. Geralmente, o porte físico de uma mulher em relação a um homem a deixa completamente vulnerável em situações de abusos e agressões. Quatro dias antes da cozinheira levar este soco, em Osasco, na Grande São Paulo, uma motorista da Uber levou um mata-leão de um passageiro. Em entrevista à rádio Band News FM, a mulher contou que depois de uma discussão sobre a forma de pagamento da corrida, houve a agressão. Quando chegou no final da corrida, ele pegou e falou, pode parar ali na frente. Aí ele falou assim, coloca aí para pagar na próxima. E esse recurso é um recurso que nós motoristas temos no aplicativo para utilizar quando a gente está sem truco. Aí ele, não, coloca aí, pode colocar, coloca que eu paguei zero reais. E ele já estava com um saldo pendente lá no aplicativo. Aí eu falei, não, não tem como colocar para pagar na próxima. Aí ele pegou, ele começou a xingar, a falar um monte de coisa e aí ele empurrou ela do carro. Segundo a motorista, no momento em que o passageiro volta para agredi-la, o carro já está a uma velocidade de 35 km por hora. E aí ele começou a me agredir, me enforcou, puxou meu cabelo, enfiou o dedo dentro do meu olho, me enforcou. E aí depois de ele ter me agredido, ele conseguiu pegar o celular dele, ele saiu do carro e ainda chutou a porta duas vezes. Em nota, a Uber diz que a conta do usuário foi banida e que vai colaborar com as investigações. Explicou ainda que o recurso de pagar na próxima, citado pelo cliente, é uma opção do motorista e não uma escolha que cabe ao usuário. Não, independente de qualquer coisa, nada justifica isso aqui, né? Vocês estão de brincadeira, pelo amor de Deus. O Lucas permanece lá com ela, acho que ele vai seguir fazendo a entrevista e tal, para fazermos um novo material. Mas eu presto aqui todo o meu apoio, todo o meu sentimento a essa mulher que foi brutalmente atacada dentro do carro ali por um sujeito que agiu de uma covadia, assim como uma covadia sem igual. Pelo amor de Deus.